Ai, 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 ai. E o nosso Big Brother Brasil que tá chegando, hein? Eu já tô numa contagem regressiva e quero deixar tudo pronto pro grande dia. Vocês têm noção que falta menos de um mês pra estreia do BBB 23? O meu passaporte já tá pronto há muito tempo, já é meu segundo ano, mas a emoção não muda. Já já a gente vai conhecer aquela casa maravilhosa. Sala nova, quartos novos, cozinhas novas, banheiro reformado, novo confessionário, tudo lindo, tudo maravilhoso. E o prêmio final? E o prêmio final que vai mudando ao longo da temporada? Mas tem que disputar, se dedicar nas provas, lutar pra ser anjo, lutar pra ser líder. E o líder, hein? Fica ali no controle, tem novos poderes, mas tem que saber jogar. E vai ter jogada nova no BBB 23. Só sei de uma coisa, eu vou adorar conhecer essa galera. Fala aí, assisti de camarote esse povo dentro da casa. É demais, né não? Ele se jogando nas festas, no game, na brincadeira. Fora aquele amor que a gente adora. Afinal, quem entra no BBB quer deixar a sua marca. Então é isso, gente. Quero ver todo mundo torcendo muito e votando à vontade. E como vocês sabem, as surpresas nunca faltam. Bom, eu vou indo porque eu acho que o jogo começa antes do que eu pensei. E eu tô mais animado do que nunca. Partiu, BBB 23! Hey, brothers!